Olá pessoal, vamos começar finalmente nosso conteúdo, né? E hoje a gente vai começar a falar da primeira unidade, que é a revisão de técnicas de prova. E a gente sabe que muitos alunos, a gente tem basicamente três cursos envolvidos, três diferentes cursos envolvidos nessa turma, que é o pessoal da matemática, o pessoal da computação e o pessoal do bacharelado de interdisciplinar. Então, é legal a gente entender que cada um parte de um momento diferente, então a gente vai dar uma rápida revisada nas técnicas básicas, depois a gente não vai entrar muito detalhe, a gente vai revisar, mas a gente não vai ficar discutindo muito tempo essas técnicas. Uma característica que eu gosto de fazer sempre, é porque a gente vai fazer revisão de técnica, de prova, porque a gente basicamente vai provar um bocado de coisa na disciplina. E é o que eu vou sempre tentar fazer, é que a gente sempre faça uma revisada, sempre que eu mostro um teorema, a gente tente capturar a ideia por trás desse teorema, né? Como é que é a prova, porque é que não vale. Então, para começar, a primeira coisa que a gente pode se perguntar é o que é que é uma prova matemática, né? Então, aí existe uma discussão em cima disso, mas eu gosto de pegar a definição do professor Paulo Felfloff, que é um professor aposentado lá do Instituto de Matemática e Estatística da USP, ele tem esse site, que tem vários conteúdos sobre prova matemática, é bem legal, e no material dele, ele fala que uma prova é uma história, escrita em linguagem humana e feita de sentenças completas. Isso pode ficar muito vago, né? Mas depois ele deixa mais claro. Mas, especificamente, uma prova é uma sequência de afirmações organizadas da seguinte maneira. Cada afirmação é consequência simples das informações anteriores e das hipóteses da proposição em discussão. A última afirmação é a proposição que eu desejo provar. Então, se a gente tem um teorema, né? Ou uma proposição, ou algo do tipo que afirma que se eu tenho A, então, né? Implica que eu tenho C, onde A é a sua hipótese e C é a sua conclusão, o que ele está dizendo é que eu partindo de A, eu vou ter uma aplicação, ou seja, uma afirmação correta para B1, depois para B2, depois para B2, até quantos passos a minha prova tem, e, consequentemente, a última afirmação vai ser a prova em si, o resultado, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro, mas a estratégia geral de uma prova é essa, certo? Esse site do professor Fluff Loff é legal, eu deixei ele guardado aqui, se você observar, ele começa aqui com uma prova matemática, ele tem um material aqui, que são algumas discussões, alguns exemplos, e o legal é que tem vários materiais suplementares aqui, certo? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada aí, tá bom? Tem outros materiais, a Wikipedia mostra, fala, também tem um verbete sobre o que é prova matemática, que eu acho que vocês devem dar uma olhada lá, e tem dois livros, que um é How to Proof, que é bem conhecido esse livro, e escrevendo matemática, né, matematicamente, que é do Daniel Knuth, do Freyce, Larrabie, e Paul Roberts, então, esses dois materiais são bem legais, são livros, né, então, é bom você dar uma olhada, mas serve como se vê, e quando você está lá, está sem sono para dormir, dá uma olhada nesse livro, tá bom? Tá, então, o que é técnica de prova, né? Então, sei lá, eu peguei algumas vistas, né, prova direta, prova por redução, prova por contradição ou redução absurdo, contraposição, construção, exaustão, 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 então, tem vários esses técnicos, mas a gente vai tentar focar nas técnicas mais clássicas, né, porque ele sempre levando em consideração, quando a gente for provar os teoremas, a gente sempre vai tentar deixar claro o que é que está falando. Então, hoje a gente vai começar a falar de prova por contradição e prova por indução, que a prova por contradição, então, normalmente, funciona assim, como eu tinha lá aquele exemplo passado, eu tinha no teorema A implica C, certo? E minha prova lá, fazia o seguinte, né, fazia A implica A B1, aqui, blá blá blá, chega K passo e eu chegaria em C, certo? Só que isso é uma prova, é a técnica de prova direta. Na prova por contradição, o que é que eu faço? Eu nego A, ou seja, se eu imagino que isso aqui é verdade, se eu negar A, eu tenho que chegar em alguma contradição. Onde o que é que é uma contradição? É uma inverdade, onde a gente sabe já que não vale, né? Então, daqui eu poderia chegar... E aí, todos os outros passos, eles têm que ser corretos, certo? Tem que ser afirmações corretas. E aí, ele vai chegar em algum momento, então, em algum passo, eu vou chegar em uma afirmação em verdadeira, não verdadeira, tá? E aí, se você observar, por que isso é uma prova, né? Então, o que é que você está dizendo? Você está fazendo passos verdadeiros, ou seja, cada passo desse é uma verdade matemática que a gente pode saber, e você chegou até esse CL aqui, que é falso. Então, se todos os seus passos foram verdadeiros, onde é que está a falsidade? Está exatamente de eu ter negado A, tá? Então, a gente vai ver um exemplo que é uma prova por contradição direta, bem clássica, mas, às vezes, você está provando um resultado maior, e aí tem uma afirmação que você quer fazer e que você não sabe se na verdade, você vai lá e prova aquele pedacinho que é o absurdo, tá? Então, por exemplo, a gente quer, o exemplo bem simples de contradição é mostrar que a raiz quadrada de 2 é irracional, tá? Então, a gente sabe que se, o que é que é um número irracional, né? É um número que não é irracional. O número irracional é que é um número onde existem dois outros números, que a gente chama de pq, tal que são inteiros, né? Estão no conjunto dos números inteiros, e que um dividido por outro dá exatamente x. Isso é a definição de irracional. Ou seja, quando a gente está querendo dizer que a raiz quadrada de 2 é irracional, a gente tem que mostrar que não existe nenhum pq desse, né? Não é um, é qualquer pq que eu pegar, não vai funcionar, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, por contradição, a gente vai ter nossa hipótese da contradição, que vai ser a seguinte, suponha que existem dois inteiros positivos, porque a raiz de 2 é, como é que se diz, é positivo, então eu não posso ter um positivo negativo, se eu tivesse negativo e outro negativo, então bastava pegar o equivalente a positivo, desses números positivos. Então, suponha que existe dois inteiros positivos pq, tal que a raiz que ele elevou ao quadrado é 2, né? Que é basicamente a definição de raiz quadrada. Beleza. Aí, ele tem uma observação seguinte, a gente pode escolher esse pq, de modo que ele não tenha uma divisão em comum. O que é que isso quer dizer? Que o p e o q só podem ser divididos por 1. Ou seja, por exemplo, se eu tivesse um p, que é 2, que eu vou chamar de p' e um q, que é 2q'. Então, quando eu tivesse pq, é a mesma coisa de eu ter p' sobre q'. Então, basicamente, o que ele está querendo falar é, se a gente tiver algum número, algum divisão em comum, e joga esse cara fora. Então, a gente pegaria o menor possível. Nada muito difícil. Observe que isso é uma afirmação correta, né? Ou seja, a gente pode pegar assim. A gente pode supor que esses dois números existem por causa... A afirmação é que existe pq, então a gente está pegando os dois menores, que não existem em divisão em comum, entre eles dois. Tá? Aí, observe que p² é par. Certo? Por quê? Porque, basicamente, eu posso pegar daqui, eu tenho, então, que p² é igual a 2p². E com a definição de número par, é basicamente que é um número inteiro multiplicado por 2. Então, p² é par. Beleza. Então, se p² é par, a gente vai fazer a seguinte observação. O p tem que ser par também. Tá? Por quê? Porque se p fosse ímpar... Então, se p fosse ímpar, implica que p² também é ímpar. Tá? É só você observar que 2x mais 1, que é a definição de ímpar ao quadrado, dá um número ímpar. Tá? Então, p... Então, é isso que p é par. Certo? Então, se p é par, ele pode ser dividido por 2. Então, a gente pega o s sendo o número p dividido por 2. Eu não sei se s é par. Eu não sei de nada de s, né? Mas o que eu sei é que o q² vai ser par. Por quê? Aí, é a continha simples, né? Como eu fiz lá no outro, se eu pegar o q passar para um lado e o 2 passar para o outro, eu vou ter exatamente o q. Eu vou ter isso aqui, que, substituindo o valor de p, vai ser... isso aqui. Certo? Porque vai ficar o p² sobre 2. Então, o p seria igual a 2s aqui, né? Então, quando ele fizesse isso, eu teria exatamente 2s². Isso aqui é a definição, novamente, do número par. Certo? Então, o número q é par. Se o p e o q são par, eles têm uma divisão em comum, que é o 2. Certo? Ou seja, está errado. Por quê? A gente supôs que a gente escolheu p e q de forma que não tinha divisão em comum. E a gente podia fazer isso porque essa hipótese aqui dizia que existiam dois números p e q. Então, a gente pegava dois números p e q que não tinham divisão em comum. A gente pegava os menores, né? No sentido de divisão em comum. Então, a gente chega... Uma contradição vem aqui, que o número p e q são divisíveis por 2. Ou seja, tem um divisão em comum. Não pode. O que contradiz a forma que a gente escolheu p e q. Então, se a gente observar, todos os passos são verdades dessa prova. Menos a hipótese. E por causa da hipótese, a gente chega nessa contradição. Tá? Então, por isso que a gente chama de prova por contradição. Beleza? Então, é... Ótimo. A gente vai mexer bastante vezes com isso aqui. E é uma estratégia muito legal, porque... Se você não sabe por onde começar a provar alguma coisa, você pode dizer... Ah, suponho que não é e aí eu vou procurando um absurdo, né? Vou procurando... Tipo assim, se a... Se eu estou supondo por contradição, então... Supondo por contradição vai me fazer ter algumas afirmações que vão chegar em absurdos, né? Então, isso que pode ajudar muito. Lembrando que essa prova existe em vários outros, né? Pra provar que o 2 é irracional. Isso é uma observação muito importante, porque... Depois que eu provo... Isso é muito comum, né? Eu tenho uma prova super complicada, às vezes. Então, o teorema. Vem outra pessoa e dá uma prova mais simples, certo? Então, existe... Não é... Não é... Não é... As provas não são únicas, tá? De teorema. Isso é importante a gente ter isso em mente. Então, os exercícios que eu vou passar pra vocês... Vocês... Duas pessoas podem ter provas completamente distintas. Tá bom? Então... A outra técnica que eu vou apresentar aqui rapidinho é a prova por indução. Tá? E como é que é uma prova por indução? O pessoal da computação deveria ter mais facilidade, mas às vezes tem uma certa dificuldade. A gente imagina que a gente tem... A gente tem três etapas, né? A base... A hipótese de indução... E o passo. Então, a base... É assim... Eu preciso... Eu mostro a partir de... Normalmente a prova por indução está associada a uma ideia de enumeração da estrutura. A gente vai ver isso, né? Então, a gente tem que... Se existe uma enumeração, uma ordem que a gente vai provando isso, então a gente... Onde normalmente essa enumeração pode ser a quantidade de elementos, pode ser a quantidade de relações, pode ser um somatório. Então, o somatório tem vários termos, né? Então, quando a gente aumenta um termo, né? Se o somatório é igual a alguma coisa, como a gente vai ver aqui, então é porque a gente pode aumentar quantos termos quiser que aquela fórmula sempre vai ser verdade. Mas, a gente precisa ir de um local zero. Onde esse local zero é o que a gente chama de base. Então, a gente... É tipo assim... A indução, ela sempre vai voltar. A gente vai ter uma estrutura maior. A gente vai partir para uma estrutura menor. Usar a prova dela. E retornar para a estrutura original. Só que para... Toda vez que a gente diminui o tamanho da estrutura, Dessa ordem, a gente precisa garantir que esse pedaço anterior menor é válido. E como é que você garante isso? Você diminui ele mais ainda? Você vai diminuindo até chegar no caso base. E basicamente, depois você tem que saber como retornar isso. Então, seria algo... Seria muito rigor. Seria como se eu tivesse... O conjunto das possibilidades. Então, eu diminuo... Eu olho os conjuntos das possibilidades com N-1. N-2. E assim eu vou chegar no conjunto base. Então, se eu tenho... Se eu uso exatamente essa ideia de N para N-1, Eu tenho que saber voltar. Então, a minha hipótese de dedução é exatamente... Eu fazer o seguinte. Eu tenho esse conjuntão N. Dessa possibilidade. Então, eu diminuo ele para N-1. Só que quando eu diminuo, provavelmente um pouco vai ficar de lá de fora. Mas aí, o que é que eu tenho? Eu consigo usar a hipótese de dedução e provar isso aqui. E aí, depois eu tenho que saber como é que conecta de volta. Então, o passo da dedução é que a gente usa a hipótese de dedução. E depois a gente tem que retornar a hipótese de dedução. Lembrando que esse retorno nem sempre é trivial. E por que a gente pode diminuir? É exatamente porque tem essa base. Então, você tem que pensar assim. Eu tenho uma estrutura. Tamanho N. Onde N é o parâmetro de alguma coisa. E aí, você diminui ela. Você pega... Qualquer substrutura dela menor vai valer. Então, se você pegar a estrutura dela menor, você tem que saber depois como é que junta com o N. Isso, para a pessoa da computação, lembra muito recursão. Isso é legal. Bom, vou dar exemplos super simples. A ideia é que na próxima aula a gente veja exemplos mais elaborados. Aí, isso é legal para exemplificar bem. Então, a primeira coisa que eu quero aqui é mostrar que esse somatório é igual a essa forma. Tá? Que é a soma dos quadrados, né? Dos inteiros. Dos naturais, desculpa. Então, como é que eu faço isso? Então, você tem assim. Você tem um somatório. Então, o que é que vai ser seu parâmetro que vai aumentar ou diminuir? Vai ser a quantidade de termos, certo? Então, para você provar que isso é válido, você tem que começar de um canto. Qual é o canto? Exatamente quando eu tenho um termo de somatório. Né? Porque aí seria... Por quê? Porque esse somatório começa de 1. Se começasse de 2, então, o menor termo é 2. Tá? E como é que eu faço isso? Então, a base... Acho que faltou um negocinho aqui. Mas... Faltou um 2 aqui. Mas, basicamente, quando o N é igual a 1, o que eu estou dizendo é que o maior quadrado é igual a 1. Fácil, né? Aí, a minha hipótese vai ser o seguinte. Suponho que vale para um certo o N menos 1. Essa é a parte interessante. Tá? Então, eu tenho que supor que vale para um certo o N menos 1. Ou seja, que esse somatório é igual a... É igual a esse... Se você observar, esse aqui é exatamente quando eu coloco o N menos 1 aqui em vez de N. E meu passo vai ser o seguinte. O meu passo vai ser para N maior que 1. Por quê? Porque N igual a 1 já provei na base. Tá? Então, observa. Se você pegar N igual a 2, você consegue... Você vai, idealmente, conseguir usar a hipótese de introdução para o caso 1. Porque o N igual a 2 vai ser 1. Então, você vai ter o caso base. Então, você vai ter provado o caso 2. Tá? E assim por diante. Vamos ter uma ideia melhor aqui. Observe o seguinte. Então, a minha hipótese de introdução, eu deixei ela aqui. Mas, o que é que significa... Quando eu quero provar para N. Tá? Então, para qualquer N maior que 1, eu sei que vale para o valor menor N menos 1. Beleza. Então, eu sei que isso aqui eu posso substituir para a hipótese de introdução. Tá? Por quê? Porque se eu fizer para N, eu vou ter N menos 1. Então, para provar N menos 1, eu vou ter N menos 2 até chegar o caso 1. E aí, do caso 1, eu vou provar o caso 2. Do caso 2, eu vou provar o caso 3. Do caso 3, eu vou provar o caso 3. E assim, eu não sei. E assim por diante. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu só substituo. Aí, nesse pedaço. E aí, o grande lance é... Tá, mas tem um cara aqui. E o resultado que eu quero, na verdade, é esse. Tá? Então, isso aqui, a princípio, não parece ser verdade. Aí, o resto é só manipulação, tá? Eu coloquei para colocar esse N ao quadrado dentro do 1 sexto. Eu só multipliquei por 6 aqui. Aí, você basicamente expande todos esses produtos dos N. E depois, vai concentrando. Você consegue chegar exatamente nesse aqui. Nesse valor. Tá? Não vou perder todo o espaço, mas é bem fácil. Tá bom? Então, o que é que a gente mostrou no final das contas aqui? Se você me der qualquer N, se eu souber que vale para N menos 1, eu consigo pegar um pedaço dele, aplicar o caso anterior e depois juntar o caso da N. Então, se eu tenho 2, eu consigo usar o N menos 1, o caso 1 aqui. Depois juntaria e estaria provado o 2. Se eu quiser provar o 3, eu pegaria o caso 2 e, da mesma forma, então, vale para qualquer N. Por isso que a indução diz é isso. Vale para qualquer N. Tá bom? Beleza. Então, só algumas observações que tem muita gente que faz assim, mas eu não acho muito legal. O que a gente supôs foi N menos 1 e provamos para N. Tá quando N é maior ou igual do que o caso base, né? Maior que o caso base. Só que tem gente que prova, que supõe N e prova para N mais 1. Tá errado? Não! Mas olha como é que fica a forma. Fica toda deslocada, certo? Então, se você tinha a forma original essa, aqui tem um somatório, né? Então, se você tinha a forma original, N, N mais 1, 2, N mais 1, vai ficar N mais 1, N mais 2, 2, N mais 3. Então, às vezes, pode ficar mais confuso de lei. Então, isso é feio. Tá? Então, lembre-se disso. Tá errado? Não! O que é outra coisa que o pessoal faz muito errado, é partir de um caso já correto, N menos 1, e querer chegar no caso N. Só que essa estrutura não vai funcionando bem, que vai dar alguns exemplos disso na próxima aula. Tá? Beleza, pessoal. Então, o que eu queria falar, basicamente, era isso. Certo? Era essa provinha básica por indução e a provinha básica por contradição. Então, eu vou deixar dois exercícios para vocês, porque, às vezes, é muito sem graça. Assim, não é sem graça, mas a gente fica provando muita coisa, só que a gente não sabe se está provado corretamente, né? Isso é muito comum. Então, o que eu quero com esses dois exercícios é, como é que você descobre, analisa se isso prova está correto, né? Então, a gente vai tentar fazer esses dois exercícios, tá? O primeiro é, a primeira coisa é, a gente sabe que esse número não é irracional, porque isso aqui é igual a 2. Certo? Óbvio. E 2 é um número racional. O que eu quero que vocês façam é, ah, por que a gente não pode usar aquela prova que a gente fez lá atrás, exatamente igual, e provar essa afirmação aqui? Essa é a análise que eu quero que vocês façam. Ou seja, você vai repetir a mesma prova e não vai funcionar, obviamente, porque isso é uma afirmação falsa. E eu quero só que você analise, você pense sobre isso, tá bom? O segundo caso é uma indução, tá? Eu vou até sugerir que vocês dê uma pausa depois que eu falei esse exercício, o vídeo. Mas ele tem um erro em algum canto dessa prova. É uma tentativa de provar por indução. E é óbvio, certo? Que isso aqui não vale. Quem está dizendo em qualquer, ah, um número positivo e qualquer entre o positivo N tem isso. Isso é falso, né? Basta você pegar igual a 2 e N igual a 5. Então, você vai ter que 2 elevado a 4 não é 1, certamente, né? Tá bom? Sabe que isso é uma afirmação falsa. Então, o que eu quero que vocês façam é, analise a prova e onde é que está o erro. Tá bom? Bom, até a gente terminar aqui, como eu disse, eu quero fazer vídeos curtos. Eu vou passar outras referências. O portal da OBMAP tem vários assuntos interessantes. Tem grafos lá também, mas vocês podem ver aqui no portal da OBMAP. E aí vai ter separado, porque como a Olimpíada começa no sexto ano, né? Então, você vai ter sexto ano, sétimo ano, oitava. Você vai lá para o fim. Terceiro ano. Tópicos adicionais. Os dois primeiros, introdução à lógica matemática. Que eu vou abrir aqui no otávio. E indução matemática. Indução matemática. Vou abrir o otávio também. E aí, é legal que vocês dêem uma olhada. São vídeos curtos, vídeos interessantes. Tem alguns exercícios. Mas, é legal para vocês praticarem, entender a linguagem matemática. Então, o que é que é um teorema? Então, se é um contrapositivo. Se somente se... Aqui embaixo, ele começa a falar de prova. A prova, como provar. Então, tem alguns exercícios aí. O que é que é um contra-exemplo. Outras técnicas de prova. Que é técnica contrapositiva. Redução versus o foco que a gente fez hoje. Tá? Então, tem esse módulo. Que é... Introdução à lógica matemática. Tá? Então, vale a pena. E tem esse outro, que é só de indução matemática. Ele faz muito uso de induções em coisas numéricas, né? De sequência de números e tal. Como a gente fez. Mas, vale a pena vocês darem uma olhada. Torre de Hanói é uma coisa que o pessoal da computação gosta muito de brincar. Tá? Então, o que eu quero é que vocês deem uma olhada nesse material. Fica a sugestão. Se você já tiver facilidade com isso. Não precisa, né? Obviamente. Mas, é um material que é bem legal. Que é feito pelo Limpa, né? Junto com os professores da educação. Das escolas. E... E é isso. Então... O nosso próximo vídeo, a gente vai continuar falando de revisão em técnico de prova. E a gente vai já começar a falar de alguns conceitos básicos de grafis. Porque aí, tendo esse conceito básico de grafis, a gente vai começar a pensar algumas propriedades bem básicas. Pra isso. Sobre o ensino de grafis. Tá bom? Eu acho que é isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Fica o exercício de vocês tentarem fazer esses dois outros materiais. Esses dois exercícios. Acho que é isso. Então, valeu. Abraço. Estudem. Vamos lá.